Quando existem listas no corpo do texto, elas são marcadas com o botão Liste. Então, vamos selecionar a lista. Ela já está em um formato de lista, então, por isso, o marcador aqui existente não entra na nossa seleção. Mesmo assim, selecionando toda a informação, clicamos no botão Liste e é nesse momento que vamos selecionar qual o marcador mais adequado para a nossa lista. Neste caso, trata-se de um caractere alfabético em caixa baixa. Selecionamos, clicamos em Continuar. Observe que, ainda que não selecionado pelo elemento, o tipo de marcador da lista é definido através do atributo do elemento Liste. Neste caso, corresponde ao caractere em caixa baixa. Feito isso, finalizamos a marcação. Selecionamos Obrigado.